A CIDADE NO BRASIL Cláudio Amiro Pinto de Bittencourt, Michael Rafael dos Santos. Boa noite, todos. O Michael foi separado em um jantar primeiro nosso guerreiro, mas foi lá, Bela, que o que você fez aqui? Não vai ter que dizer que a gente foi que a gente foi a suprência do presidente do Sobretudo. Vamos ver eles pelo favor, nossos organizadores. Eu chamo a participação de vocês, nos Estados Unidos, que estão olhando em força além de uma conflitação do nosso guerreiro. Soberano do Deus, da Terra da Mãe, graças a Deus, Senhor, pela vida destes homens e separados, a evangelização da Tua obra, anatoada, Senhor, da Tua casa, o Senhor, pastores, graças a Deus, a Tua evangelista, abençoa a vida de cada um dos teus servos, Senhor Jesus, e a Deus, agora, nasceu da autoridade e misterial, sobre a vida de cada um deles, a minha oração em nome de Jesus, em paz da terra, amém. Soberano do Deus, da Terra da Mãe, graças a Deus, da Terra da Mãe, graças a Deus, Amém. 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 Obrigado.